A CIDADE NO BRASIL 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 O NUMBER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já aconteceu com o Hermes, já aconteceu com os melhores goleiros. É bom que acontece, para você ter vidrição. Na próxima, você vai com a mão firme, vai com a mão mole. E fecha o cotovelo. E aí, a régua. Vai, só. Vem, só, na minha mão. Aí, olha. Ui. Vai, não quer achar uma bola? Não quer achar uma bola? Só dois goleiros, só um bom jogado. Vem, caiu. Vem, caiu. Muito boa. Vambora. Vai. Vem, caiu aqui. Isso, João, levantou certinho. Controla com a perna, está trazendo a perna para frente. Vamos, vamos. Controla com a perna. Vai. Eu. Controla com a perna. Boa, Léo. Isso, Léo. Boa, Léo. Vem, João. Vem, João. Vem, João. Deixa a bola cair embaixo, João. Vem, João. Vem, João. Bom, vamos. Vamos. Vem, João. Vamos voltar. Vamos. Vamos. Vamos toa com a perna. Vamos. Vamos. So I got the Audemars, flawless diamonds In other words, that's called perfect timing I feel like a favor, I feel like a savior